Fala galera, beleza? Professor Caon aqui. Vamos para a nossa aula de Física para o Enem. Nosso tema aí é lançamentos. Bom, a gente sabe que nessa disciplina a gente está revisando os conteúdos, né? Para poder relembrar mesmo para fazer os vestibulares do Enem. Então, a gente vai a gente está vendo aí agora a parte de mecânica e a gente viu recentemente aí queda livre. Agora a gente vai falar de lançamento vertical e lançamento oblíquo, tá certo? Então, vamos dar uma relembrada aí do que a gente viu. A gente veio falando aí de movimento retiro uniforme, movimento retiro uniforme variado, né? E aí dentro disso a gente viu a respeito de queda livre, né? Então, a gente tem algumas relações que a gente precisa lembrar e sempre está claro aí, tá? Então, por exemplo, movimento retiro uniforme a gente só tinha o S0 mais VT, né? Ou a fórmula do sorvete, né? Só sorvete. Movimento retiro uniforme variado, o que a gente tinha? A gente tinha o S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. A gente tinha o sorvetão. Além disso, a gente tinha o que mais? a gente tinha o V igual a V0 mais AT, né? E a gente tinha ainda mais uma equaçãozinha que a gente chamava de equação de Torricelli, que é quando a gente não tinha tempo, né? Tá sem tempo, usa Torricelli. que era essa equaçãozinha nossa aí. V0 quadrado é V0 quadrado mais 2A delta S. Tá certo? Então, por movimento retiro uniforme variado a gente tinha essas três equações. E aí na queda livre a gente pegou essas três equações e adicionou quem? A gente adicionou gravidade, né? Então, quando a gente adicionou a gravidade, a gente tava falando aí de um valor de aceleração, né? Ela tem dimensão, vou colocar assim. Ela equivale a uma aceleração, certo? Ela tinha um valor, que a gente tá usando um valor fixo, 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí as nossas equações aí do movimento retiro uniforme variado, elas viravam o quê? A altura, quando eu quiser calcular, lembrem que a altura é nosso delta S, né? Seria o GT ao quadrado sobre 2. Ou seja, eu peguei essa equaçãozinha aqui, ó, e consegui diminuir ela só pra isso aqui, né? E aí as outras coisas continuam valendo, né? Se eu quiser a velocidade, por exemplo, eu peguei essa equaçãozinha aqui e reduzi ela pra GT, né? Lógico que aqui a gente tá falando só de módulo, né? De velocidade. E essa equaçãozinha aqui, a gente reduziu ela pra raiz de 2GH. Então, quer dizer, são as mesmas equações, né? Mas a gente colocou ela de forma reduzida e aplicada aí naquela livre. Tá certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar outros tipos de movimento que tem relação com a gravidade, tá certo? E aí, dessa maneira, a gente vai precisar olhar essas equações aqui do movimento de retino uniforme variado novamente e encontrar relações que fiquem simples, igual à daquela livre. É um jeito que a gente pode fazer. A gente vai pensar primeiro no lançamento vertical. lançamento vertical. Lançamento vertical aí pode ocorrer de duas maneiras. Ele pode ocorrer pra baixo. Lembra que aqui a gente tá desprezando sempre a resistência do ar, né? Pra facilitar nossos cálculos. Ou ele pode ocorrer pra cima. Certo? Então, aqui o lançamento... Como assim o lançamento vertical pra baixo? É a mesma... Eu posso jogar um objeto pra baixo, né? Em vez de só soltar ele, eu posso jogar ele pra baixo. Então, vamos aí. Vamos dar uma olhada no lançamento vertical para baixo. O que que acontece agora? O V0, que antes lá na queda livre não tinha, agora ele é diferente de zero. Tá certo? Então, quando eu tenho a minha equaçãozinha lá do sorvetão, né? Que ela seria delta S igual a V0T mais AT quadrado sobre 2, ou, né? S igual a S0, né? Eu já troquei aqui por delta S. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar que eu vou precisar usar o meu V0, tá? Então, meu delta S seria o meu H do mesmo jeito. O meu V0, ele existe agora, né? E agora eu tenho a aceleração gravitacional. Então, a gente precisa pensar o seguinte, ó. Eu tenho meu objeto lá. Ele tá sendo lançado pra baixo, né? A aceleração gravitacional tá pra baixo. Ele tem uma velocidade também pra baixo. Então, eu preciso adotar sempre o mesmo sinal, né? Se os dois tiverem em sentidos iguais, eu preciso adotar o mesmo sinal pra velocidade e pra aceleração gravitacional. Então, aqui se eu adotar positivo, eu vou adotar positivo aqui também pro G. Tá certo? Claro que se a gente adotar negativo, tem que adotar negativo pros dois. Bom, o que que mudou aqui, então? Eu tenho um termo aqui que antes eu não tinha, né? Tinha esse cara aqui, eu não tinha esse cara aqui e agora eu tenho, né? Em relação à fórmula da queda livre. A queda livre é o quê? Só o H igual a GT quadrado. Agora, vamos lá. Vamos pensar na velocidade. Velocidade, o que que mudou? A velocidade final agora vai ser o quê? V0T. Perdão. V0T não, né? Vai ser V. V0T mais GT. Por que mais? Porque a minha velocidade, ela tá aumentando. Se eu quiser olhar do ponto de vista se eu quiser olhar do ponto de vista que pra cima é positivo, pra baixo é negativo, a única coisa que eu vou alterar aqui é o sinal, tá? Então tá aí nossa segunda equação pra lançamento vertical. E qual que é a outra equação que eu posso usar? Torricelli, né? Vai mudar absolutamente nada em torricelli a não ser trocar a aceleração pelo G, tá? Então quer dizer, essas equações aqui, elas ficam menos reduzidas, né? Então, qual que é a única diferença, qual que é a única diferença aqui, do lançamento vertical pra baixo, em relação ao lançamento, o A queda livre? Ó, V0 é diferente de 0, certo? Agora, vamos pensar no lançamento vertical pra cima. Bom, pra cima. Tô aqui com o chão, tem o meu objeto aqui saindo de uma certa altura, pode ser do chão, mas é... A gente pode pensar em uma altura diferente, que não seja o chão. E tá chegando em uma certa altura. H. Tá certo? Então aí, ó. A gente tem a nossa altura H. Bom, o que que acontece? Nesse caso, eu tenho uma velocidade 0, né? Ela é diferente de 0, é claro, senão o meu objeto não sobe, eu preciso lançar ele com uma velocidade diferente de 0. Porém, aqui em cima, o que acontece? Ele precisa subir, né? Ele vai subir até ele atingir a velocidade final igual a 0. Depois que ele atingir essa velocidade igual a 0, ele vai voltar a cair de novo, certo? Então eu tenho dois movimentos, eu tenho um movimento de subida e de descida, certo? Então esse movimento de subida tem o tempo 1, esse movimento de descida tem o tempo 2. E esses tempos, eles são exatamente iguais, tá? O mesmo tempo de subida é o tempo de descida. O que que muda? Bom, quando eu quiser calcular... O tempo, que vai ser o tempo 1 mais o tempo 2, eu posso fazer isso de que maneira? Eu posso pensar que o meu H, por exemplo, a gente vai utilizar a relação da queda livre, certo? Bom, só que esse tempo aqui, ele vai ser o tempo 1 ou o tempo 2, certo? E aí se eu quiser calcular o tempo total, é só multiplicar esse valor do tempo 1 por 2. Qual que é a outra... Então a gente, ó, lançamento vertical para cima, parece que a gente deu uma facilitada, né? Lançamento vertical... Aí a gente tem uma outra relação, né? Do que a gente tinha o V igual a V0 mais AT. O que a gente pode pensar? A gente pode pensar um objeto... Aqui em cima, ó... Ele sobe com a velocidade... A partir da velocidade zero, atinge velocidade... Igual a zero, né? Aqui em cima a gente poderia pensar que ele... Depois que ele chegou na altura máxima... Tá? Vamos para a altura máxima aqui, ó... O que que vai acontecer? Ele vai partir da velocidade igual a zero, né? Um segundo movimento... E ele vai chegar aqui no final com a velocidade VF... Que é exatamente igual a essa velocidade aqui, ó... Que ele partiu... Certo? Sempre vai ser igual? Sempre vai ser igual. Então o que eu posso fazer? Eu posso calcular aí... Né? Esse meu V0 de lançamento, ele vai ser o V final. Então a gente pode reutilizar isso aqui do mesmo jeito que a gente usava lá na... Na queda livre. Então, ó... Lançamento vertical para cima... É mais tranquilo. Certo? Então a gente poderia pensar nesse tempo aqui como sendo o tempo 1 também... Ou, claro, o tempo 2, né? E aí sempre a gente vai pegar o tempo 1... Vezes 2... Que vai dar o tempo total. Ah, qual o tempo total do movimento? Ele vai ser duas vezes um desses dois tempos aí. Certo? Então esse é o jeito mais tranquilo... De a gente resolver o lançamento vertical... Para cima. Tá? Então... Essas são as nossas ideias aí de lançamento vertical... É... Que tá só em uma dimensão. Certo? Então a gente viu que é da livre... Os dois lançamentos verticais... Estão só em uma dimensão. Agora... A gente vai passar... Para a parte de lançamento oblíquo. Nossa, que nome estranho, né? Esse nome aí a gente lembra lá do primeiro ano... Quando a gente tem um movimento... De... É... Que forma um ângulo aí... Com a horizontal, por exemplo. O que eu poderia pensar? Eu poderia pensar, por exemplo... Uma mangueira de jardim... Né? Uma mangueira que a gente tá... Vamos supor que a gente tá lá no quintal, por exemplo... Eu não coloco a mangueira exatamente reta... Eu vou dar... Eu inclino ela, né? Para atingir uma... Uma distância maior. Então aquilo ali é o lançamento oblíquo. Só que você tá lançando o quê? Você tá lançando água, né? Você tá... Jorrando água. Ela sai com a velocidade inicial... Claro, né? Senão ela fica parada dentro da mangueira... Ela não vai ser... É... Lançada pra fora da mangueira, né? Ela não vai molhar a grama, por exemplo... É... E aí a gente vai variar a altura... Tanto a altura quanto a distância... Conforme a gente varia o ângulo. Então a gente pode pensar o seguinte, ó... A gente tem um objeto... Com a velocidade vetorial dele... Tá desse jeito aqui. Certo? Ou seja... Pra quem não lembra o que é o vetor... Lembra que o vetor é um... Uma entidade matemática... Um objeto matemático... Que tem três... Descaracterísticas... O módulo... O módulo... Direção... E... Sentido... Eu vou deixar aqui em cima pra vocês... O vídeo que eu fiz sobre vetores pro primeiro ano... Tá? Pra vocês darem uma relembrada nessas propriedades aí... O que que vocês podem... É... Utilizar... Vocês vão utilizar principalmente a parte de decomposição de vetores, tá? Então... Bom... Se eu chamar aqui de eixo Y e eixo X... Eu poderia dizer o quê? Eu poderia dizer... Que esse cara aqui... Esse vetor velocidade... Colocar de verde aqui... Esse vetor velocidade... Ele tem duas componentes... Ele tem uma componente... VY... E outra componente... VX... Certo? Então... Como é que eu vou saber o valor desses componentes? Os exercícios... Eles vão falar pra gente... Ó... Que tem um angulozinho aí... Aqui eu vou chamar de teta... Tá? Geralmente é o valor que vocês vão ver... Tá? Teta... Não teta, hein pessoal? Teta... Tá? Esse é um valor que vocês vão ver aí... Se quiser ainda... Ser mais incisivo, né? Pode colocar assim, ó... Esse é o valor... Esse é um ângulo qualquer, por exemplo... Poderia ser 30 graus... Teta igual a 30 graus... Quer dizer o quê? Quer dizer que... O nosso vetor V... Ele faz um ângulo de 30 graus com... A horizontal... Tá? E aí quando o objeto é lançado... A gente vai ter dois movimentos... E agora eu vou separar aqui... Tá? Em X e em Y... Então eu vou colocar aqui em X... Em Y... E aí... Lembra lá... Que a gente tá estudando... Um movimento que... Tem a ação da gravidade... Então em X... Ele vai ter a ação da gravidade... Se a gente pensar que esse... Essa... Essa bolinha, por exemplo... Né... Ou qualquer outro objeto... Tá fazendo isso aqui, ó... Então quer dizer... A gravidade... Ela tá pra cá, né? Ela não tá... Aqui... Ela não tá aqui... Ela tá sempre pra baixo... Então em X... O que a gente tem? Em X a gente tem... Um movimento... Retilíneo... Uniforme... Opa... Beleza... Movimento retilíneo... Uniforme... É só a gente usar... Sorvete... É coisa que a gente lembra, né? Só sorvete... Então, ó... S igual a S zero... Mais VT... Pra quem não quiser confundir... Né... Pra quem... É... Acha que se deixar assim... Vai confundir aqui na frente... Pode colocar, por exemplo... X... Troca o S por X... Só pra lembrar... Tá no eixo X, né? Vem X... T... Poxa... É a mesma coisa, né? Porque a gente só mudou o nome aí... Tá? Só pra vocês não confundirem-se... Quando resolver os exercícios... Lembra que aqui é... Movimento retilíneo uniforme... Nossa, professor... Mas... É movimento retilíneo uniforme... A gente tá só na gravidade... Sim, a gravidade... Ela tá agindo... No eixo vertical... No eixo Y, tá? Bom... Então aqui não mudou nada, né? A gente pode deixar aí... Movimento retilíneo uniforme... Agora em Y... Movimento retilíneo uniforme... Variado... E aí ele funciona como se fosse um lançamento vertical... Pronto... A gente... Dividiu... Nosso movimento em duas partes... Bom... Aqui o que vai valer? É S igual... S zero... Mais... V zero... V zero... T... Mais a T quadrada sobre 2, né? Bom... No nosso lançamento vertical... A gente poderia optar... Por exemplo, né? A gente poderia falar do delta Y, né? Que ele vai ser quem? Vai ser a altura... É igual a V zero... Esse V zero é quem? V zero... E aí aqui vai depender se a gente está analisando... Por exemplo, a subida ou a descida, né? A gente vai lembrar que esse cara aqui, ó... Ele pode ser... Se a gente vai analisando só a descida... Esse cara aqui vai ser quanto? Vai ser zero... Se a gente vai analisando subida... Ele vai ser diferente de zero... E aí, conforme o sinal que a gente adotar... A gente vai ter o quê? Mais ou menos... De T quadrado sobre 2... Então, ó... Lembrem-se... Se for... Movimento de subida... Eu vou ter o quê? Eu vou ter... Velocidade inicial zero... De Y... Vai ser esse cara aqui... Menos, né? Porque está ao contrário... Então, eu tenho minha velocidade zero... Para cima aqui, ó... Velocidade de Y para cima... E o G para baixo... Ou... Eu posso adotar simplesmente o H... Lembre-se que... Isso aqui é o tempo... 1 ou o tempo 2, tá? E esse aqui... Pode ser o tempo total... Ou eu tenho o quê? Eu tenho... Gt quadrado... Sobre 2... Esse tempo aqui pode ser o tempo... A gente pode pensar no tempo 2, por exemplo, né? O que tem velocidade inicial sendo o tempo 1... E o que não tem sendo o tempo 2... No fim, eles vão ser exatamente iguais... E a gente vai poder somar eles, né? Tá? Então, T1 mais T2... Igual a T... Que é justamente esse T aqui, ó... Então, o mesmo tempo que ele demora para subir e descer... É o tempo que ele demora para percorrer... Todo o espaço X aqui... Que a gente tinha antes, tá? Então, basicamente... As nossas relações aí... De lançamento... São essas... Tá? Então, a gente pode pensar isso aqui, ó... Subida... Pode pensar isso aqui, né? Descida... Tá? Tá, e aí? Quem que é o VX e quem que é o VY? Se vocês... Derem uma olhada... No... No vídeo que eu falo sobre vetores... Para a gente calcular as componências de um vetor... A gente pode fazer o quê? A gente pode observar o ângulo aí... E aí... A gente pode falar ali que o VX... Como ele está fazendo o ângulo junto com o V... Ele vai ser o V... Cosseno de θ... Ou seja... Se, por exemplo... A velocidade fosse 30... E o ângulo fosse também 30... Eu ia ter o quê? 30... Cosseno de 30... Certo? Então, era só fazer o... Calcular aí o valor do cosseno... E depois calcular o valor... Na multiplicação... Certo? Claro que o valor do cosseno... Vocês podem pegar na calculadora... Ou podem... Montar uma tabelinha e deixar aí, né? Do lado... E o VY... Ele vai valer o quê? V... Seno de θ... Então, sempre que a gente quiser o... O Y... A gente vai multiplicar pelo seno... Se tiver... Se quiser o X... Vai multiplicar pelo cosseno... Tá? Então, isso as calculadoras fazem para vocês... Ou... Vocês podem pegar a tabelinha... Com os valores na internet... Não tem problema... Tá? Para a gente fazer o exercício... Não tem problema... Caso... Eu der algum exercício assim... Geralmente eu vou disponibilizar... Se não disponibilizar... Vocês podem pegar sem problemas... Tá? Então... O que a gente tem sobre o lançamento... É isso... É isso... Tá certo? Então, isso é tudo que a gente pode falar... Sobre... Lançamento vertical e lançamento oblíquo... Então... É isso pessoal... Boa sorte nos exercícios... Me procurem nas dúvidas... E... Até a próxima... E aí...